Parece que tem um sol pra cada um e ele nos consome, sem uma gota caindo do céu. Hoje completa 107 dias sem chuva em Goiânia. As pessoas buscam uma boa sombra, contemplam a água do parque, que já está com o nível abaixo do ideal. Córregos secos, a vegetação em volta também e um calor de tirar o fôlego. Tá muito forte mesmo o calor, pra quem é maranhense tá estranhando o calor aqui. Tá muito forte. E a temperatura só aumentando, de quase 35 graus, sendo que a umidade está cada vez mais baixa. Sair nesse clima quente e seco tem que hidratar bastante. Tem que prevenir, tomar água, porque senão fica difícil. Por isso que você já trouxe a garrafinha? Uhum, tem que prevenir, né? Pra não ficar seca. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, o período é de alerta laranja. Ou seja, com umidade relativa do ar variando entre 20% e 12%. Na mesma escala da Organização Mundial da Saúde, isso significa um estado de alerta, mas que a preocupação é com índices ainda mais baixos, o que prejudica a saúde. O Centro de Informações Meteorológicas aqui de Goiás prevê um nível crítico de emergência, que já aconteceu o número da marca dos 10% em algumas cidades aqui do estado e de que isso possa se repetir. Os nossos prognósticos demonstram que para todo o estado de Goiás, incluindo a capital Goiânia, sim, nós podemos chegar a níveis de emergência nos próximos dias ou em sequências de dias. E isso realmente se torna problema. Nós tivemos sábado 14%, domingo 14%, então está muito próximo de 12% ou abaixo disso. E isso prejudica bastante quem tem problemas alérgicos, problemas respiratórios. Estamos aí no meio de uma pandemia, né? Lembrando bem a situação. Então tudo vira um agravante. O tempo seco também prejudica a natureza, que sofre com as queimadas. De acordo com o Corpo de Bombeiros de Goiás, houve um aumento de 38% esse ano no número de ocorrências. Em 2019, foram registrados 9.408 incêndios florestais. Agora, em oito meses, já são quase 6 mil incêndios. E a gente olha e se pergunta quando vem água lá de cima para aliviar. Os próximos 15 dias não há prognósticos de chuva a princípio, né? Aqui para Goiás e Goiânia. Então o que nós teremos nesse período, nos próximos 10 a 15 dias, são temperaturas altas e umidade relativa do ar, chegando a níveis aí de emergência. Aqui no Parque Flamboiã, água mesmo, só nas garrafinhas e a do lago para as famílias contemplarem. Curtindo um passeio e piquenique à beira mar do Goiano. Sorte dos patos, que podem se refrescar. E para quem tem que aguentar o sol forte, haja fôlego e alegria. Com essa roupa toda, como é que supera aí essa temperatura? Muito quente. Mas a alegria das crianças vale a pena. Ô, Luna, quantos graus tá aí dentro? Vixe, tá pegando fogo.